Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu falo aqui do Estado do Espírito Santo. Sexta-feira passada recebemos o presidente Jair Messias Bolsonaro aqui no Estado do Espírito Santo. O aeroporto ficou lotado, foi uma grande festa, gritos de mito. De um lado, e de outro lado os idiotas, genocida, fascista, taxista, e do outro lado os idiotas, mito. E de um lado fascista, e do outro lado mito. Foi um inferno. O aeroporto da cidade de Vitória ficou extremamente paralisado com a presença do nosso excelentíssimo presidente da república. O que mais me irrita nesse momento todo é que foi quase impossível fazer qualquer tipo de registro com enquadramento. E olha que eu sou o tipo da pessoa que não me preocupo em fazer vídeos com ótima possibilidade de enquadramento. Os meus vídeos geralmente possuem grandes falhas, câmeras que tremem, mas dessa vez foi insuportável. Eles se aglomeravam, eles pularam, tentaram pular a cerca para ver o nosso presidente da república que não tem juízo. Jair Messias Bolsonaro, você não tem juízo. Como que um homem que levou uma facada lá atrás pode ficar andando assim, subindo em cima de carro? Você chegou tão perto das pessoas, que se quem quiser dar uma facada em você poderia dar uma facada novamente? Eu fico pensando. Eu jamais gostaria de ser segurança do presidente da república. Porque o nosso presidente, ele faz cada coisa. Ele se enfia no meio do povo. Ele sobe em cima do carro. E outra coisa, na hora ele foi para São Mateus, quando ele estava voltando, ele simplesmente desceu numa cidade, lá no interior de Aracruz, de Santa Cruz, e foi tomar coca-cola. Gucci, 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 Gucci. Tem condições? Ele muda o roteiro, ele cria um bafafá. É de uma simplicidade, é de uma simpatia. Isso é inegável. Agora, essa presença aqui do presidente, foi uma grande confusão. E nós que trabalhamos com produção de vídeo, tentamos fazer o registro, nós não conseguimos. E eu vou tentar mostrar para vocês algumas pessoas que atrapalharam a minha cobertura. Totalmente. Eu vou mostrar um vídeo que nós fizemos. Eu tentando, o presidente ia falar comigo muito educadamente, e tinha um idiota, gritava desesperadamente, que não deixou a gente fazer o trabalho. De forma descontrolada. Eu vou mostrar para vocês a loucura naquele dia. Muita aglomeração. Eu estou até preocupado, porque tinha muitas pessoas aglomeradas. Em plena pandemia, não é para aglomerar. E as pessoas ficam aglomeradas. Por que não faz uma fila bonitinha, todo mundo do lado do outro, esperando o presidente da república chegar, cumprimentar, dar boa tarde, tudo bem. E todo mundo fala, seja bem-vindo, Bolsonaro. E ficar gritando, igual uns doidos, lá no aeroporto. Esse país é uma loucura. Enfim, vou mostrar para vocês o que eles fizeram, a gritaria. Vocês podem, vão lá e acompanhem. Mas eu quero mostrar esse vídeo para vocês, que esse homem simplesmente atrapalhou a gravação. O nosso presidente está aqui, vou mostrar para vocês. Aqui. Vou mostrar para vocês o que ele gritava. Eu vou tentar mostrar aqui. Olha aqui como que atrapalha, olha. Eles subiram em cima do alambrado, olha. Nelcimar ainda conseguiu falar com a gente. Nelcimar falou com a gente. Olha só. Olha só como que grita. Isso é um absurdo, gritava como o Bolsonaro fosse surdo. Atrapalhou a gravação toda. Então vocês vão lá e percebem. Arrastaram o presidente. Olha lá. E a gente não conseguiu fazer um bom registro nesse dia. Enfim. Uma coisa de louco. Depois nós fomos para... O presidente foi para São Mateus. E eu fui para São Mateus também. Minha gente. Eu saí do aeroporto 11 horas. A BR-101 estava uma loucura. Quando é que vão terminar a duplicação da BR-101? Passando pela reserva de Soretama. Que inferno é aquele? Que ninguém anda ali? Quando eu tentei ultrapassar na reserva... Antes. Na reserva não. Porque na reserva não pode ultrapassar. Depois da reserva. Então eu não lembro qual é o ponto. Nem vou ficar falando aqui. Eu não ultrapassei na reserva. Pelo amor de Deus. Que não pode ultrapassar na reserva. Que só tem uma faixa só. Em algum ponto que eu tentei ultrapassar corretamente. Onde era permitido. Bonitinho. Ultrapassei. Com total permissão. Tudo dentro da lei. Quando eu estava ultrapassando. Vem um doido lá. A mil por hora. Ele me viu. De vez de reduzir a velocidade. Ele acelera. Eu tive que jogar o carro para o acostamento. Uma estrada perigosa. Um desgaste para chegar em São Mateus. Um cansaço. Uma coisa horrível para chegar em São Mateus. A BR-101 precisa no Expedição ser duplicada. E não adianta ficar falando. Ah, porque tem a reserva de Soretama. Esquece a reserva de Soretama. Você não pode duplicar aquele pedaço ali. Tem outros pedaços que precisam ser duplicados. Tá bom? Então, é essa a minha observação. O presidente Jair Bolsonaro. Uma simpatia. Entregou as casas em São Mateus. O governo federal contribuiu. Com esse empreendimento. E duas mil pessoas foram privilegiadas com esse projeto. Que foi desenvolvido na gestão anterior. Essas casas estavam sendo construídas. Esse projeto já estava sendo construído há 11 anos. Parava e voltava. Parava e voltava. Aí veio o presidente e concluiu. Mas ficaram 11 anos para construir essas casas. Agora, as casas lá de Linhares. Que vai para a Pontal de Ipiranga. Vão ser perdidas? É isso que eu queria perguntar. Isso para o presidente da república. Bolsonaro. As casas lá de Linhares. Que foram feitas no outro governo. Governo Dilma. Se eu não me engano. Elas vão ser perdidas? Vão demolir então? Para tirar aquele mal estar. Aquela sensação de raiva. De ter nosso dinheiro perdido ali. Para que aquelas casas estão ali? Para matar a gente do coração quando a gente passa ali? Para matar a gente de ódio quando a gente passa por ali? Para ir para a Pontal do Ipiranga. Que a gente vê aquele monte de casa lá. E uma placa dizendo que não pode entregar. Poxa vida. Antes de fazer a construção das casas. Não investigaram. Não avaliaram o terreno. Não fizeram um projeto. Uma pesquisa. Em loco. Avaliaram o espaço. Para saber se enche o daco. Se não enche. Fizeram as casas. Quando dá uma chuva. Alaga tudo. Não pode entregar para ninguém. As casas estão lá. Um matagal todo. Agora. É melhor entregar essas casas. Do que elas ficarem ali. Porque no Brasil não chove todo dia. Principalmente em Linhares. Que é um calor terrível. Um calor fora de sério. Então é melhor entregar as casas. E já avisar. Quando vem o temporal. Sobe tudo. Ou então entrega as casas. Já informando as pessoas. Que precisaria fazer um segundo piso. Informando dos alagamentos da região. Agora o que não pode. São aquelas casas ficarem ali perdidas. Meu nome é Giovanni Braga. Diretamente aqui da cidade de Vitória. Do Espírito Santo. Final de semana agitadíssimo. Estradas agitadas. O pessoal gritando. Bolsonaro. Do outro lado. Fascista. Do outro lado. É mito. Uma palhaçada. Um povo desajustado. É isso que são. Brasileiro é um desajustado. Depois fala que eu que sou desajustado. É isso. Quando nós tínhamos o pessoal do PT. Ia todo mundo. Comendo pão com mortadela. Eles. O povão. Comia pão com mortadela. Agora a elite do PT. Vão comer caviar. A elite do PT. Come caviar. E o bando. De Lula. Come pão com mortadela. E o bando. De Bolsonaro. Fica gritando. Desesperadamente. Que é tudo a mesma coisa. O pessoal do. O pessoal. O pessoal de Bolsonaro. Está quase. Está tudo igual. O Bolsonaro. O pessoal de Lula. O pessoal de Bolsonaro. É tudo a mesma coisa. Não tem noção. De nada. Não tem noção. De nada. Enquanto isso. Fora Bolsonaro. Fora Lula. Fora não sei quem. Fora não sei quem. Enquanto isso. O gás. Vai aumentar. Mais 5%. Tá bom? É isso. Ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Braga. Presidente da república. Volte mais vezes ao Espírito Santo. Eu gostaria que as pessoas pudessem. Os bolsonaristas. E o pessoal de Lula. Os esquerdopatas. Que esse pessoal. Fosse mais racional. Precisa ficar com essa loucura. Com esse fundamentalismo. Político e partidário. O presidente da república. Nem conseguia andar. Mesma coisa acontecia com Lula. Não deixava Lula andar também. Agora a diferença. Que o pessoal de Lula. Ganhava um dinheirinho. Para ir lá atrás. E os bolsonaristas. Não ganham nada. Enfim. É. Nosso papel. É fazer os registros. Estivemos lá. Fizemos o nosso registro. O povo de São Mateus. Alguns moradores. Falaram conosco. Falaram comigo. Que estavam felizes. Com a presença do presidente. Agradeceram as casas. Ficaram muito satisfeitos. Bom. Meu nome é Giovanni Braga. Diretamente da cidade de Vitória. Compartilhe nossos vídeos. Inscreva-se no canal. Até mais. Obrigado. E não adianta. É. O pessoal tem uma implicância comigo. Ah. Ele é esquerdopata. Ah. Ele é bolsamigo. Ah. Ele é não sei o que. Vão. Para o inferno. Tá bom. Vão para o inferno. Entendeu. Se eu tenho rabo de cavalo. Eu sou Lula. Se eu vou lá. Entrevisto. Presidente da república. Vou lá. Entrevisto. As pessoas que estão felizes. Que me receberam a casa. Eu sou bolsamigo. Ah. Que inferno. Que chatice. Que coisa mais chata. Vão procurar o que fazer. Enfim. Não deixaram a gente conversar com o presidente. Ele veio gentilmente para falar comigo. Perto da grade. Falou. Mas a peste que estava do lado. Não gritou tanto. No ouvido do presidente. Gritou tanto. Como se o presidente Jair Bolsonaro fosse cego. Fosse surdo. Como se ele gritava. Como se fosse um doido. Não deixou o presidente falar conosco. Um abraço. Meu apreço. Ao presidente da república. E felicidade para vocês que receberam as suas casas. Aí. Em São Mateus. Ah. É bom deixar claro. Que me parece. Que Luiz Inácio Lula da Silva. Venha ao Espírito Santo. Iremos receber o ex-presidente Lula. Aqui no estado do Espírito Santo. E eu não quero ver ninguém. Gritando no meu ouvido não. Tá bom? Quero conversar e entrevistar também o ex-presidente da república. Luiz Inácio Lula da Silva. E vou tentar conversar com o nosso presidente Bolsonaro. Eu quero entrevistar o nosso presidente da república. Jair Messias Bolsonaro. Até mais ver. Um abraço. Compartilhe nossos vídeos. E aí